O que é o Carlinhos? Olha meu povo, muito boa noite a todos vocês aí de Pedeira, Ciudad do Vale e toda a região do Médio Mearim que assiste a gente aqui no celular, na televisão, né Carlinhos? Na TV, na rede, no sofá, onde estiver assistindo a gente o nosso muito boa noite a todos vocês aí. Sejam bem-vindos aqui, ó. Nosso canal é novo, né Carlinhos? Aqui o podcast, mas fique à vontade, tem muito conteúdo junto pra vocês aí. Faça perguntas, direcione. Olha, hoje eu estive em Bernardo Mearim, Pabllo. Oh, terra boa. Tadinha acolhedora, pacata Bernardo Mearim, lá com o prefeito Júnior Xavier, os vereadores. Hoje foi a posse dos conselheiros tutelados, dos novos conselheiros. Não, aliás, quatro se reelegeram, um não foi candidato, vai ser agora fisioterapeuta do município, né? Esqueci o nome do rapaz, foi acolhido lá e na Câmara Municipal, quatro se reelegeram, fizeram um bom trabalho e receberam a votação aí de confiança da população. Vamos continuar fazendo um bom trabalho em defesa da criança e do adolescente de Bernardo Mearim. Mas o blog do Carlinhos é um blog político, né? Eu gosto de saber de sondar o que tá acontecendo lá na cidade, conversando lá com o ex-prefeito, com vereadores. Viu, Pabllo? Como é que tá lá? Tu acredita que lá pode só ter candidato único, Pabllo? Não tem nenhum candidato que quer disputar contra Júnior Xavier, rapaz. Ah, mano, mas aí quem é o doido? Disputar contra Júnior Xavier. Tu é doido, né? Porque o homem não tem coragem. Pois é, porque o homem... O homem não trabalha muito, né, Carlinhos? Não, lá é outra realidade, lá é a gestão, o governo, um olhar diferente, rapaz. Aí, olha, um amigo meu me disse que conversou com Jerônimo, que já foi vereador, presidente da Câmara, que foi candidato a prefeito também lá, é o grande líder da oposição, Jerônimo, jogou a toalha. Jerônimo disse que não vai concorrer, pessoal, não vai concorrer. Quem quiser que concorra, ele não vai entrar nessa eleição. O Jerônimo, ex-vereador, presidente da Câmara, sem isso o Jerônimo pode ter que concorrer, mas ele disse que não vai concorrer... É, fica complicado. Mas, Carlinhos, tem que ter grupo, né, tem que ter vereador, tem que ter dinheiro, tem que ter... Não tem, os nove vereadores estão com o Júnior Xavier. E tem o vice-prefeito, né, que foi para a oposição, se espera, se especulava que ele seria o candidato, mas parece que ele também não está querendo ser candidato, não. Até, olha, hoje é quanto dia? Dia 10? Já há mais de anos que o Paulo São Paulo tem candidato à oposição, há mais de anos que Lima Campo tem Léo Fonte, há mais de anos que todas as estadas já têm seus candidatos definidos. Depois de Bernardo Meirinha, até hoje, o Isaac Pereira, vice-prefeito, também não disse a que veio. Só que nem o Trisdéu do Vale tem candidato demais, tem o Ricardo, tem o Paulo Maratá, tem a Sione... Não, mas só que lá não tem nem candidato. E aí, lá o Júnior Xavier pode ser candidato único. Estou falando sério, não é que a oposição esteja bagunçada, não, meu povo. É que lá não tem candidato mesmo contra o prefeito. Sabe que isso cria até um problema para o prefeito isso aí? Eu queria mesmo, porque aí se ele se candidatar sozinho, aí vai ter que ter outra eleição, com outro candidato e o prefeito não pode mais ser mais candidato, né? Não, 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 não. É assim que funciona? Não, quando o prefeito se candidata sozinho, ele tem que atingir no mínimo 51%. Quando tem outro candidato, ele consegue, não é? Mas quando é sozinho, ele tem que... Aí ele pode ir numa escalinha, mas ele consegue. De cada 10 vereadores, 5, 6 votam nele, até mais. O povo, quando só tem um candidato único, o pessoal não quer ir. Não, ele já está eleito, só ele é candidato. O pessoal não quer ir para casa e tal, aí isso que é um problema. Quando tem um problema, isso aqui, o que sabe o que o prefeito faz? Tira alguém, um aliado dele para concorrer contra ele. Isso vai acontecer em Bernardo Mearinho. Júnior Xavier vai ter que escolher um aliado. Quem será o aliado que vai disputar contra o Júnior? Vou fazer uma eleição aqui. Qual aliado do Júnior Xavier vai concorrer? Bota um parente aí, um filho dele aí. Você acha que nem pode, né? Pode não, pode não. Só de primo para frente, né? Mas aí fica chato, né? Botar um parente para disputar. Tem que botar alguém, porque senão entra no 51%. Ou a maioria absoluta. O pessoal não quer sair de casa, né? Se ele concorrer, ele tira 80% dos votos. Mas se eu for ele sozinho, pessoal, ah, o homem está aí. Eu vou muito pegar aquelas filas de emenda. Filas de eleição de municipal, meu irmão, o dia todinho. É loucura. É loucura. Aí o cabelo homem está eleito. Mas o homem está fazendo um bom trabalho lá, né? Está fazendo uma piscina olímpica na escola lá, na escola gigante, em praça. Ah, tu está sabendo, né, meu irmão? Tu está sabendo. Eu achei, eu achei, eu achei que tu era contra, rapaz. Eu até me lembro, você conta tanto lá. Ah, Júnior, inclusive um abraço aí para você, que eu contava mais, viu? Júnior, Júnior. Tu não quer ser o que não está contra ele lá, não? Não, não, não. Eu tenho amor à minha vida, eu gosto da paz. Eu estou fazendo um bom trabalho aí. Está bom demais aí. Júnior, Júnior, homem de paz e amor. É, homem é duro. Gente boa, simpática. Hoje ele está mais magro na câmera, né? Eu acho que perdeu uns, ele está fazendo, não está fazendo magia. E recebeu, inclusive, a gente muito bem lá na universidade de Bernardo, lá. Eu, Nelsinho, Tiago Krause, a gente vai no camarote dele, tudo. Eu não fui, não. Foi bom. Ele recebeu, a gente foi muito educado por a gente lá. Vocês estiveram lá no camarote do homem lá? A gente convidou, a gente deu um pulo lá, tinha uma fotinha, mas a gente saiu, né? Pronto. A gente foi lá dar um alô e tudo, foi bom. Então está aí, rapaz. Júnior Xavier, candidato único na região do Médio Meari, meu irmão. Um abraço aí para ele, um abraço aí para o Médio Meari, meu povo. Valeu, povo. Valeu, povo.